Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se o meu pai é o meu pai é o meu pai é o meu pai Eui,... Eui, eu, eu, eu! Euibe... Eui, eu, eu... Eu, 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 eu! Eui, eu... Com flores coloridas E vai anunciando Cachigatas de chão Toda florida Com flores coloridas E vai anunciando Cachigatas de chão Iluminou Olha, olha Quando vem a terra Ela vem chinando Com a loa cheia Olha, olha Quando vem a terra Ela vem chinando Com a loa cheia Olha, olha Menina São cabelos douros Olha, olha Menina Tua coroa de ouro Olha, olha Menina Tem cabelos douros Olha, olha Menina Tua coroa de ouro Salve, vambada Quero adeixou Quero adeixou Quero adeixou Eu vi a lua Galhando a lua A lua A lua Em dia O gangamou de baraco Pra ser o barato Ele vai levar Passou o homem Olhou e deixou Tirou o cabelo E cumprimentou Será Será Uabacubamacomba Será Guamacubamacomba E... Eu devo regalar Eu devo procurar Música 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 O que é isso? Música 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 Música